Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando TV Kirimure, canal 10, programa Simões Filho no Ar. É com você, Dragão Marinho. Ative o sino para ver as notícias e escreva no meu canal. Guardarajara, México. Uma avalanche de neve e muita temperatade provoca o trânsito intenso no México. Oswaldo Soares de Souza, da cidade de Salvador, Bahia. Para o Simões Filho no Ar, TV Kirimure, canal 10. É com você, Dragão Marinho. Mais informações ainda hoje no Jornal Nacional e no Jornal da Globo. Tudo ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau.